Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no cantinho. E hoje eu passei aqui rapidinho, pessoal, com essa linda flor rosa. Ela abriu aqui. Aí eu resolvi fazer esse vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre o outubro rosa. O outubro chegou e com ele chegou essa linda campanha do outubro rosa. Essa campanha, pessoal, teve início nos Estados Unidos. Anteriormente era uma campanha isolada em apenas alguns estados lá. Mas tomou repercussão mundial porque é uma luta de todos nós, né, pessoal? A luta contra o câncer de mama. Essa campanha é um incentivo ao diagnóstico precoce. É um incentivo para todas as mulheres estarem fazendo o exame, se conhecendo através do TOC. E por que não se estender essa campanha ao câncer de colo de útero também? Que também é um dos cânceres mais agressivos e que acomete mais número de mulheres no mundo. Então, o outubro rosa seja muito bem-vindo. E também que nós possamos refletir sobre nossa saúde e está correndo atrás da nossa saúde. Não só fazendo a prevenção do câncer de mama, mas também do câncer de colo de útero. Então, pessoal, essa florzinha aqui, linda, muito mimosa, abriu aqui no meu terreiro. E eu resolvi vir mostrar para vocês porque ela me lembrou dessa campanha. Porque o tom de rosa dela não está aparecendo no vídeo o tom de rosa que ela é, é o mesmo tom da campanha do outubro rosa. Então, vim mostrar para vocês minhas singelas flores rosa que eu tenho aqui. Eu vim mostrar para vocês e lembrar dessa campanha. Então, tem essa 11 horas aqui. Tenho aqui também essa aqui, bem miudinha. Se eu não me engano, essa é uma portulaca, né? Olha só. Está com bastante florzinhas hoje. Bem miudinha, bem bonitinha. Olha, bem bonita. Ih, o sol esquentou, a imagem ficou ruim. Olhem só, pessoal. Muito bonita. Eu tenho aqui também... Espera aí. Eu tenho aqui também esse gerânio. Ele é o rosa com branco. Tem esse aqui também que é um outro tom de rosa, um pouquinho mais claro. Mas também é uma flor rosa que também nos lembra desta campanha. Olha só. Aqui vai nascer outro caixinho de flor. Bem bonitinho. Depois do replante que eu fiz neles, está começando a dar flores. Muito bonito. Eu tenho também a minha rosa. Vou lhe mostrar para vocês. Antes de mostrar para vocês minha rosa, pessoal, vou mostrar aqui o gerânio vermelho da minha menina. É o gerânio pendente. E ele abriu a florzinha. Olha só. Deixa eu ver. Ih, pessoal. O sol lá atrás não está deixando focar. Mas olha só. Ele é vermelho, vermelho vivo. Está abrindo as florzinhas agora. Ela nem viu. Quando ela chegar da escola, vou mostrar para ela. Olha só. Muito bonita. Não deu para ver direito, pessoal. Me desculpem. Aqui eu tenho a rosinha. Ela já está bem desbotada porque as flores já estão terminando. Olha só. É uma mini rosa muito bonitinha. Essa é mini mesmo, bem pequenininha. Ela também é rosa. Ela também é rosa. Eu tenho aqui também... Na verdade, minha menina tem, né? A vinca também cor de rosa. Olha só. Está com duas florzinhas hoje. Muito bonita. Então, pessoal, era isso que eu vim mostrar para vocês. Somente essas florzinhas muito pequenininhas, muito poucas. Porque o sol andou castigando aqui. Então, não tenho muitas flores. Mas essas lindas flores, esse pouquinho de flores, me fez lembrar da campanha do Outubro Rosa. Então, eu deixo aí para vocês um alerta para vocês, mulheres, um alerta para estarem se cuidando. Aliás, para nós, mulheres, né? Estar nos cuidando, conhecendo o nosso corpo, fazendo o autoexame. E também aos homens, porque o câncer de mama dá em homens também, não só em mulheres. Porém, a proporção é bem menor. Então, homens também passam o autoexame. Se aparecer alguma coisa diferente, procure o seu médico. Não fique aí parado, porque também, homem também pode ter o câncer de mama. E as mulheres, se estendam também para a prevenção do câncer de cólon de útero. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que se inscrevem no canal. Curtem meus vídeos, que deixem os comentários. Muito obrigada a todos vocês que me acompanham. Tá bom, pessoal? Um beijão para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.